No ano de 2021, véspera do feriado da Independência. Para muitas famílias, esse momento era de descanso, ou pelo menos da expectativa de descansar. Mas para a família do Marcelo, foi o início de um drama. Naquela data, ele saiu aqui do bairro da Gancharia, Aritaquibacanga, em São Luís, para um rumo que até agora é desconhecido de todos. No dia 9 de setembro, Marcelo foi visto pela última vez na comunidade do Iguaíba. Nós, inclusive, estivemos por lá. Conversamos com os moradores que contaram que o Marcelo estava caminhando pelas ruas da comunidade. Foi avistado por alguns moradores que acionaram a polícia. A partir daí, é que o mistério começa. E ninguém sabe onde ou até mesmo para quem os policiais, que no meio do trajeto, teriam entregue o Marcelo. Então, até hoje, ninguém sabe para quem, onde o Marcelo foi deixado. São 30 dias, um mês, que a família aguarda por notícias. Nossa equipe de reportagem, inclusive, esteve em São José de Ribamar, acompanhando as buscas realizadas pelo pai do Marcelo. Mas, até agora, nenhuma dessas informações levou ao paradeiro do jovem. É triste essa situação. Não estou vivendo assim. Não sai da minha mente. Toda hora eu pensando nele. Era só eu e ele aqui dentro de casa. Mesmo ele estando internado, mas eu olhava ele toda semana, ligava para lá. O Marcelo está bem. E agora, para fazer um mês, eu não subo mais notícia dele, não sei para onde ele está, não sei o que fizeram com ele. Então, está sendo muito triste para mim. O próprio sargento que estava com ele, foi aqui, está postando esse vídeo. Aparecendo uma recompensa. Aparecendo essa recompensa aí. E meu filho não tem preço. A vida do meu filho não tem dinheiro que pague. Eu quero ele com vida. Encontrar ele o mais rápido possível com vida. E essa foto aqui não está mais aparecendo com ele. Eles têm que botar essa que eles estão colocando na viatura. Que essa é a foto mais recente que tem. Que eles fiquem bem explicados que não sou eu que estou postando esse vídeo. É eles lá. Sem meu consentimento, eles estão fazendo isso aí. A família quer saber. A gente quer ir lá com eles lá. Qual foi o local que eles deram para as duas pessoas lá. Se é que eles deram. Para eles irem lá com a gente lá. E falar qual foi o local. E quem foram essas pessoas. Porque se eles não reconheceram que estava ainda de dia. Isso foi de dia, não foi de noite. Que aconteceu isso aí. Eles sabem. O que a família pede é exatamente isso. Não só informações, mas uma apuração minuciosa. Querem saber aonde o Marcelo foi deixado. Quem são essas pessoas que receberam o Marcelo. Da viatura da polícia militar no dia 9 de setembro. Até agora essas pessoas sequer foram localizadas. Para prestar algum tipo de depoimento. Que pudesse indicar a localização do jovem que está desaparecido. Voltamos ao estúdio.